Música Que o meu coração seja o vento em minhas pernas A âncora no mar és minha cabeça Que o meu coração seja o fogo em minhas meias O eco dos meus dias és minha canção Que o meu coração seja o fogo em minhas meias Tu não me deixarás, não me deixarás jamais 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh